Deus está no banco dos réus? Essa é a ideia por trás deste livro aqui de C.S. Lewis, cujo título é Deus no banco dos réus. Agora eu vou pedir um pouquinho da sua paciência, só para eu fazer uma pose aqui para capturar a tela e fazer a miniatura do vídeo. Então pronto. Mas, indo ao que interessa, neste vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre este livro do C.S. Lewis, Deus no banco dos réus. Existe uma playlist do Lewis aqui no canal, com alguns insights, algumas ideias e algum conteúdo dele aqui no Teodidatas. Mas o que eu ainda não tenho é uma playlist de indicações literárias, ainda que eu já tenha feito, é claro, indicações de livros aqui. Então, com este vídeo, iniciando o ano de 2022, então antes de qualquer coisa, um feliz ano novo, que Deus abençoe ricamente este seu ano. Com este vídeo eu também inicio uma nova playlist, uma playlist específica de indicações literárias. Indicações literárias, Teodidatas. Este aqui vai ser o primeiro livro e eu vou procurar ser um pouco mais assertivo, um pouco mais... O primeiro vídeo, desculpa. E eu vou procurar ser um pouco mais assertivo, um pouco mais intencional com essas indicações literárias. Eu vejo que o pessoal se interessa muito por isso. E já que eu estou falando desses aspectos introdutórios, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para um formulário. Caso você tenha interesse em que eu lhe ajude mais, de alguma forma, na sua jornada intelectual. Então eu peço que você preencha esse formulário. Eu ainda estou pensando como é que eu vou dimensionar isso, como é que eu vou transformar isso num projeto. Mas eu preciso coletar informações, eu preciso de dados para poder trabalhar e dimensionar esse projeto. Tá bem? Então, vamos falar sobre o nosso livro, Deus no Banco dos Réus, de C.S. Lewis. Antes de qualquer coisa, esse livro é uma obra póstuma. O C.S. Lewis faleceu em 1963 e a primeira edição desse livro, em inglês, God in the Dock, traduzido por Deus no Banco dos Réus, foi publicada em 1970. Então, como que funcionou o surgimento dessa obra? O Walter Rupert, que era grande amigo do Lewis e o editor dele, trabalhou na seleção de material do Lewis. Na verdade, ele selecionou artigos, ensaios, sermões e até mesmo cartas com um conteúdo apologético. Todas as obras do Lewis têm um caráter apologético muito forte, até mesmo as suas obras de literatura fantástica. Nárnia, as Crônicas de Nárnia, é uma obra apologética. A trilogia cósmica também, se você não conhece, posso fazer um vídeo de indicação literária sobre a trilogia cósmica também. É uma obra que tem um caráter apologético, inclusive a partir da ideia de que poderiam existir outros planetas habitados no universo. Na verdade, o Lewis nem vai tão longe, ele fica dentro do nosso próprio sistema solar. Mas há um tom apologético em todas as obras do C.S. Lewis. Talvez você esteja pensando aí em Cristianismo Puro e Simples. O Cristianismo Puro e Simples, ele apresenta, claro, os aspectos centrais da fé cristã, mas com um caráter apologético, defendendo a fé cristã. Agora, o que acontece no Deus no banco dos réus é que os ensaios, os sermões, os artigos selecionados pelo Walter Hooper, eles têm todos esse caráter apologético. E por que este nome, Deus no banco dos réus? Este é um insight por trás de um artigo específico, de um capítulo específico. Então, o capítulo 12 da segunda parte do livro trata especificamente sobre isso. E eu já vou falar das partes do livro também. O título do capítulo, desse ensaio, desse artigo é Deus no banco dos réus. E o que é que Lewis quer dizer com isso? Ele quer dizer que na sociedade contemporânea, os homens já perderam, os seres humanos já perderam o senso de pecado, a noção de pecado. Na época em que o evangelho veio à tona, logo após a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, a igreja primitiva encontrou uma sociedade, fosse ela formada por judeus, fosse formada por pagãos, que tinha um senso de pecado, uma noção de culpa. O que fazia com que a mensagem do evangelho fosse, entre aspas, mais facilmente proclamada. Na nossa sociedade contemporânea, como resultado do cientificismo, aquela confiança exacerbada na ciência, no método científico, como única forma de produção de conhecimento válido, e também, como decorrência do relativismo moral, essa compreensão de que não existem valores morais absolutos, você precisa definir o que é certo e o que é bom pra você, o relativismo moral dos nossos dias, as pessoas perderam essa noção de pecado. E como consequência disso, as pessoas colocam Deus no banco dos réus. Então o ser humano não se sente mais acusado, e agora ele passa a acusar Deus. Deus fica no banco dos réus tanto pra ter que se justificar, você precisa justificar a existência de Deus, que não pode ser provada a partir do método científico, mas você tem ainda um problema mais sério, que é o fato de que os seres humanos questionam Deus do ponto de vista moral mesmo. Como que Deus pode permitir tantas mazelas no mundo? E o mais interessante é que seres humanos que adotam relativismo moral acusam Deus de não ser bom e ser mal. Isso é bem paradoxal. Eu tô devendo um vídeo sobre o paradoxo do paradoxo de Epicuro. Quem sabe eu lanço na sequência aqui. Isso é muito paradoxal. Mas o fato é que, em razão desse relativismo moral, especialmente, o ambiente cultural no qual nós vivemos é esse ambiente no qual Deus está colocado no banco dos réus. E o Lewis até brinca. O homem moderno, o homem contemporâneo, até está disposto a ser favorável a Deus, desde que Deus apresente uma boa defesa. Bom, é como eu falei, como eu escrevi num post recente, e eu tô fazendo post sobre esse conteúdo do livro, especificamente, tô acompanhando esse processo de indicações literárias lá no Instagram também. Então, eu vou deixar o link do meu perfil no Instagram aqui na descrição. Você pode me acompanhar por lá, acompanhar esse trabalho por lá também. Mas é como eu disse, Deus está no banco dos réus porque nós colocamos ele lá, em razão do cientificismo e do relativismo moral. Mas, ainda que Deus não precise de advogado, na verdade ele tem um, e esse advogado é o Espírito Santo, como nós vemos lá em João 14 e João 16, a palavra que Jesus usa, consolador, paráclitos, é a mesma palavra para advogado, que João usa na primeira carta, no capítulo 2, verso 1. Então, Deus não precisa de advogado, na verdade ele tem um, e esse advogado é o Espírito Santo, é ele que intercede em favor de Deus, junto a nós. Mas, ainda que Deus não precise de um advogado, ele tem em Lewis, e talvez não haja ninguém melhor para estar na tribuna, para estar do lado de Deus no banco dos réus, do que C.S. Lewis. Tá bom? Então, essa é uma visão bem panorâmica do livro, a partir desse capítulo central, digamos assim, que é o capítulo que tem o título, que dá nome à obra, Deus no banco dos réus. Mas a obra em si, ela é dividida em quatro partes. Na primeira parte, tudo sempre com esse enfoque, com esse tom, com esse escopo apologético. A primeira parte do livro, ela é composta por capítulos que têm um conteúdo estritamente teológico. Então, ali você vai ler o C.S. Lewis falando sobre teologia. Ainda que não seja nem teologia bíblica e nem teologia sistemática, mas ele vai estar tratando sobre teologia numa perspectiva cultural, na perspectiva do engajamento cultural. Depois, vem os ensaios que o Walter Rupert chamou de semiteológicos. Aí, o Lewis faz essa transição do tratamento estritamente teológico para compreender como a cosmovisão cristã, a centralidade de Cristo, é uma visão cristocêntrica, ela se aplica no diálogo com a cultura da sua época. E, como nós vivemos numa sociedade que é a continuidade daquela que o Lewis viveu, aquilo que ele escreve, especialmente nessa segunda parte, mas no livro inteiro em geral, é muito significativo ainda para nós hoje. Lewis parece muito profético em muitos aspectos do livro. Então, esse segundo capítulo, essa segunda parte, ela reúne aqueles artigos que têm um tom mais de apologética cultural, vamos dizer assim. Depois, a terceira parte, são os escritos que tratam de ética, assuntos estritamente ligados à moral. E ali tem insights muito interessantes a respeito da forma como Lewis via o governo humano, a maneira como o Estado daquele momento, do começo do século, da primeira metade, começo da segunda metade do século XX, o período entre guerras, o período da Segunda Guerra Mundial em especial, e o período do pós-guerras, o começo do pós-guerras, a forma como Lewis via aquele Estado. E há tons, há insights bastante libertários do Lewis ali nessa terceira parte. Por fim, a quarta parte, ela diz respeito, ou melhor, ela reúne as cartas, algumas cartas do C.S. Lewis que têm esse tom também, e elas são reunidas ali, na ordem da qual elas foram escritas, em ordem cronológica. Essa, como eu mencionei, é uma das principais obras apologéticas do C.S. Lewis. Então fica aí a recomendação. E para encerrar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho só da minha experiência com esse livro em particular. Eu leio o C.S. Lewis desde muito cedo, em comparação com a minha conversão. Foi o primeiro autor cristão, possivelmente, a respeito do qual eu me interessei mais, e comecei a ler e me aprofundar. Aqueles quatro livros do Lewis editados em 2005 pela Martins Fontes, eu comprei os quatro, Cristianismo Puro e Simples, Os Quatro Amores, Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz e a Abolição do Homem, e li os quatro, depois fui atrás de outras obras. Antes do meu primeiro filho nascer, eu já tinha comprado as Crônicas de Nárnia, e foi uma experiência muito significativa ler as Crônicas de Nárnia para os meus filhos quando eles eram ainda crianças. Depois, assim que surgiu, assim que surgiu em português Deus no Banco dos Reis, eu já conhecia a proposta do livro, já conhecia o título dele em inglês, era muito interessado pelo livro, pelo assunto, comecei a me interessar cada vez mais por Apologética. Assim que saiu o livro de 2018, eu prontamente comprei, mas eu tinha deixado na prateleira aguardando uma oportunidade na agenda para ler. Agora, nesse fim de ano, de 2021, na viagem de férias da minha família, o meu filho mais velho, Timóteo, pegou o livro para ler. E eu fiquei muito feliz, porque já tem alguns anos que eu tenho instigado ele com leituras apologéticas, ele já leu o Alistair McGrath, ele já leu o William Lane Craig, por exemplo. Tenho também instigado ele com leituras do Lewis, ele já leu algumas obras do Lewis, dentre elas, O Cristianismo Puro e Simples, Os Quatro Amores, O Peso da Glória, e aí a trilogia cósmica, e aí então ele pegou Deus no Banco dos Réus, a principal obra apologética do Lewis para ler, e por conta própria, não fui eu que pedi que ele lesse. Então isso me deixou muito satisfeito. Resultado, assim que ele terminou de ler, eu mesmo comecei a ler, ainda que eu tivesse levado outros livros para a viagem de fim de ano da família, não teve jeito, eu acabei lendo também, junto com ele, depois dele, mas juntamente com ele, Deus no Banco dos Réus. Então, além de todo esse caráter apologético, além desse aspecto intelectual muito forte, muito significativo da obra, ela tem um aspecto pessoal também bastante marcante, bastante significativo para mim, na minha experiência pessoal, com o Lewis, e na minha vivência familiar até. Tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que fique aí, então, a indicação literária. Deus no Banco dos Réus, do C.S. Lewis, vou encerrar pedindo antes de qualquer coisa, ou melhor, lembrando você, de, caso você tenha interesse em contar com a minha ajuda, de alguma forma, eu ainda estou dimensionando isso, bolando isso, na sua jornada intelectual, pedir para você clicar no link que está na descrição, preencher aquele formulário, é bem rapidinho, são pouquinhas perguntas mesmo, tá bom? E com isso eu posso dimensionar uma forma de ajudar você na sua jornada intelectual. No mais, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, 2022 chegou, temos uma nova playlist aqui, de indicações literárias, eu quero investir um pouco mais no hotel de datas de forma intencional, em 2022, meu outro canal de direitos sem juridiquias, chegou a 100 mil inscritos no final do ano passado, eu quero ver se o hotel de datas também avança, com o conteúdo, avança com a divulgação, com os inscritos, então estou pensando em estratégias, e estou pensando no melhor conteúdo para isso. Você pode também, é muito bem-vindo para deixar o seu comentário neste vídeo, sobre o conteúdo, sobre livros que você quer que eu faça indicações, sobre estratégias, ou conteúdo que você acha que pode ser interessante para alavancar as visualizações do canal, eu conto com você para construir o conteúdo do hotel de datas em conjunto, afinal, todos serão de datas de Deus, como Jesus diz em João 6,45. E não se esqueça também de compartilhar este vídeo com outras pessoas que você acha que podem ter interesse nessa obra e no conteúdo aqui do hotel de datas. Tá bem? Um forte abraço, um feliz 2022, que Deus abençoe você ricamente, e até a próxima.